Agora o futebol aqui no SP Record, o Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Já pela Copa do Brasil, o time de Ribeirão Preto conheceu hoje o adversário da primeira fase. A definição saiu depois do sorteio na sede da CBF. O Guilherme Campos está ao vivo hoje com a gente, ele está lá na Arena Niquinete, e tem as informações sobre esse sorteio. O Botafogo então vai enfrentar um time que é de um atacante da seleção. É isso Gui, boa noite pra você. É isso mesmo, Olivia. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. O Botafogo vai enfrentar Nova Odécia, um time do Espírito Santo, nesta primeira fase da Copa do Brasil. E esse time, Nova Venécia do Espírito Santo, é um time diferente. Um dos donos desse time é o Richarlison, atacante do Tottenham da Inglaterra e da seleção brasileira. Eu estou aqui na Arena Niquinete, em Ribeirão Preto, você acompanha imagens ao vivo. Nesse momento, movimento bastante tranquilo. As bilheterias fecharam agora há pouco, às sete da noite. As bilheterias ficam abertas das nove horas da manhã até às sete da noite, durante a semana. E você vai ver agora imagens também do sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu na sede da CBF no Rio de Janeiro. O confronto vai ser em partida única, disputada no Espírito Santo. A vaga para a segunda fase da competição será disputada entre as semanas de 21 e 28 de fevereiro. Os detalhes da tabela ainda não foram divulgados. Já pelo Campeonato Paulista, o Botafogo volta aos gramados na quinta-feira para enfrentar o Santo André. O jogo vai ser às sete horas da noite, aqui na Arena, em Ribeirão Preto. O preço dos ingressos varia de R$ 30 e R$ 120. A venda física será realizada até amanhã, das nove da manhã às sete da noite. Na quinta, as bilheterias estarão abertas a partir das nove da manhã. Em fevereiro, o Botafogo enfrenta o Corinthians pela oitava rodada do Paulistão. E a venda online de ingressos já começou. A partida é no dia 14 de fevereiro, às 9h35 da noite, aqui na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. Os preços variam de R$ 120 a R$ 300. Nas bilheterias aqui da Arena, as entradas começam a ser vendidas no dia 8 de fevereiro. Lembrando que a Record transmite o Paulistão com exclusividade na TV aberta. Eu volto com você, Olívia. Obrigada, Guilherme. Então, quem quiser já pode aproveitar e adiantar a compra dos ingressos, tanto para o jogo desta quinta-feira, quanto para o jogo contra o Corinthians.